Para nos atualizar sobre essas últimas notícias, é a jornalista Gabi Tricânico. Como vai, Gabi? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Que semana, hein? Que coisa, hein? Que coisa, hein? Nossa, é lamentável. A única coisa que eu tenho para falar é lamentável. Lançamos essa semana, Gabi, você amigo de casa, um Opina Mais dizendo se a gente achava que a corrupção havia diminuído por conta dos últimos acontecimentos. E quando a gente menos espera, somos surpreendidos no quintal de casa. No quintal de casa e dando sequência a isso, hoje eu conversei com o secretário de Segurança Alimentar do município de Mauá que nos informou o seguinte, acompanhe. O requisitado da secretaria da gente foi esse contrato aí da Alegarção e da... a maior... antes que era referente a 2015, da gestão passada, né? Certo. É o que foi sofisticado por dentro. A gente encaminhou lá para o próprio setor de finanças, que o pessoal estava por lá. E foi em crédito, né? Então, assim, nesses dois a gente está bem tranquilo. E a gente não tem nenhum contrato com aquelas 29 empresas que estão investigadas aí na operação... Próximo, né? O secretário de Segurança Alimentar, Cláudio Donizete, da Prefeitura de Mauá, então, afirmando que entregou toda a documentação necessária para a Polícia Federal. E falando agora da cidade de Diadema, está foragido o ex-vereador Maninho e o seu filho do PT. A advogada da defesa entrou com pedido de habeas corpus. A Polícia Civil foi até a residência do ex-vereador, não os encontrou. Por isso, ele está declarado como foragido. Mas, em contato telefônico que nós não pudemos gravar, o ex-vereador informou que irá se apresentar após sair a decisão e o julgamento do HC. E agora, mudando de assunto, falando em São Caetano do Sul, para ficar com uma semana... Vamos aliviar, né? É, para encerrar o nosso boletim e ficar um pouquinho mais leve. São Caetano, a Câmara Municipal, receberá um novo parque de iluminação, trazendo economia para os cofres da Câmara Municipal. E quem conversou conosco foi o presidente da Câmara, Pio Mielo. Concluímos hoje a instalação das novas lâmpadas com tecnologia LED na Câmara, no prédio da Câmara Municipal, aqui de São Caetano do Sul. Girando maior economicidade do recurso público, maior eficiência energética e sustentabilidade. É o primeiro passo para uma grande modernização deste prédio. Amanhã, que é dia de sessão, a gente vai lá visitar, né? Para saber como é que a Câmara ficou, se ficou bonita, mais iluminada. Então, aguardamos hoje as próximas informações para ver se o ministro, o doutor Rogério Chieti, vai dar ou não o habeas corpus para o prefeito Atila Jacomuzzi da cidade de Mauá. Para você de casa, vale lembrar que você pode acompanhar o nosso portal tvmaisavc.com.br porque a Gabi está atualizando à medida que as notícias vão acontecendo. Caso tenha uma novidade, depois da nossa edição aqui do jornal ou dos programas esportivos, obviamente, a Gabi vai fazer um vídeo bem bacana e vai deixar você muito bem informado. Tchau, Gabi. Tchau, obrigada. Amanhã é com o Dárcio. Tchau, obrigada. Uma ótima noite a todos vocês. Tchau.